A tua espera chegou ao fim, porque uma grande surpresa foi liberada no teu nome O Senhor te diz assim, o teu nome foi mencionado em um lugar Haverá uma grande surpresa no teu nome que vai fazer a tua espera chegar ao fim Porque você tem dito, Deus, eu acho que o meu nome não vai ser mencionado Porque tem tantos nomes na minha frente, porque tem tantos nomes mais capacitados do que o meu E o Senhor te diz assim, eu escolhi teu nome, sabe por quê? Porque eu quero que a tua espera tenha fim Dá glória a Deus aí do outro lado O Senhor te diz assim, após o teu nome ser mencionado E a surpresa chegar aí onde você está, você vai viver um tempo de crescimento Porque eu coloquei um ponto final na tua espera Pra que tu viva um crescimento E tu não tá entendendo o porquê E tu não tá compreendendo o meu mistério O Senhor te diz assim, neste dia A surpresa foi preparada no teu nome Vai chegar aí onde você está E você vai viver um novo tempo Porque um crescimento tenho eu preparado pra tua vida Tenho eu preparado não apenas surpresa pra o teu nome Mas crescimento pra o teu nome Entendeu o mistério? Então começa tu a se preparar Porque tu tava achando que o teu nome não ia ser mencionado Tu tava achando que nada ia ser liberado Tu tava achando que não ia acontecer Mas o Senhor te diz assim, entre muitos nomes eu escolhi o teu Porque eu quero que a tua espera chegue ao fim, diz o Senhor Então prepara o teu coração Porque uma grande espera vai chegar ao fim Você vai viver um novo crescimento A partir dessa surpresa Que foi liberada no teu nome É resposta de Deus pra tua vida neste dia Acontecerá e não vai demorar Deus te abençoe